Música Olha, no Vermais Gourmet de hoje, eu estou aqui com o Gustavo, que já é conhecido aqui do Vermais, ok? E a gente vai fazer um prato com peixe. Me fala que prato que é esse, Gustavo? Bom, é uma receita bem prática e fácil que a gente vai fazer hoje. É um salmão com um molho bem fresco de pimentões e uvas passas e uma batata que vocês vão aprender que ela vai ser cozinhada no micro-ondas, que vai agilizar bastante o seu dia a dia. Olha que prático! Então fala pra mim o que a gente vai precisar pra fazer esse prato. Bom, a gente vai precisar de duas batatas grandes, a gente vai precisar de 200 ml de azeite de oliva, 500 gramas de salmão, 100 gramas de cebola, 200 gramas de pimentão amarelo, 200 gramas de pimentão vermelho, 200 gramas de pimentão verde, 100 gramas de champignon e 100 gramas de uva passa branca e preta, sal, pimenta e limão a gosto. Vamos começar com as batatas, pra agilizar essa receita no seu dia a dia. Esse prato vai demorar em cerca de 20 minutos pra vocês, se vocês estiverem com, presta de fazer alguma coisa pro marido ou a esposa em casa. A batata é aquela maiorzinha, né? Isso. Vocês simplesmente vão cortar a batata no meio pra agilizar o processo, temperar ela com sal e pimenta, esse meu sal aqui ele já tem pimenta, né? A gente vai pegar um saquinho normal, que se compra no supermercado. E até pra você de casa, uma dica, que se você não quiser comprar esse saquinho, são aqueles saquinhos que você coloca fruta, verdura. Exatamente. Às vezes você vai no supermercado, pode pegar um ou outro e levar junto, coloca dentro do saquinho e aí você pode usar em casa, porque é o mesmo saquinho. A gente pega e adiciona um pouco de azeite de oliva, pra dar uma aromatizada. Olha, essa é nova pra mim, viu? Batata no micro-ondas. Fecha ela fechada e faz alguns furinhos pra o saco não estourar, isso é bem importante. E daí bota 10 minutos no micro-ondas. Agora a gente vai deixar o nosso salmão marinando também. A gente vai pegar sal, normal, com pimenta, né? Vamos botar um pouco de azeite de oliva e o suco do limão. Eu vou dar uma dica pra cortar a cebola, né? A gente tem uma regra na cozinha que é pra não cortar o dedo. Você não pode nunca fazer assim, né? Muitas donas de casa, na verdade, fazem isso. A gente tem que fazer assim com o dedo, porque a faca bate na lateral aqui e a gente não corta o dedo, né? Ah, isso é importante. Então é uma segurança, é uma dica pra segurança. Bom, eu vou fazer um corte da cebola em julienne, né? Ok, a nossa cebola está cortada e agora vem o quê? O pimentão? Agora a cebola está cortada, agora a gente vai cortar os três pimentões do mesmo corte, né? Vamos pegar o pimentão vermelho. Mas eu vi que você já tirou uma parte do pimentão. Isso, a gente tirou essa parte aqui, que é a parte de cima, né? Que é aquele... E o miolinho também, né? Isso, o miolinho. Porque a semente do pimentão é onde tem o ardume, né? Então a gente só quer o adocicado do pimentão, a gente só quer a pompa dele. Se você deixar aquela semente vai ficar muito ardido. Ardido, isso, exatamente. Daí a gente faz da mesma maneira o pimentão, né? O champignon, a gente corta em fatias também, né? Normalmente tem fatiado no mercado, mas se vocês só encontrarem inteiro, é só fatiar ele. Enquanto a batata ainda está no micro-ondas, a gente vai pegar o salmão e vamos grilhar ele. Lembrando sempre, pessoal, não coloquem o azeite e nem o peixe em óleo frio. A fritura, ela tem que estar com óleo bem quente para um pastel ou qualquer fritura milanesa ficar bem trocante, né? Se tu jogar essa fritura no óleo frio, vai ficar totalmente gorduroso, né? Bom, aqui a gente vai fazer o molho, né? Vamos colocar um óleo, o páscoa e a cebola antes. Daí a ordem dos pimentões não tem, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Mas em algum caso, sim, mas nesse caso não, né? In front of you, right in front of you This is what you've been looking for For a long, long time Make it real, make it right now Make it right now, make it right now You gotta live it now Don't know why I cannot see the view in front of me Agora vamos ver se a batata tá pronta, né? Tirar aqui A gente pega um palitinho e sente a textura da batata Se o palito atravessar sem parar, a batata tá boa Agora chegou aquela hora que eu adoro Que é pra experimentar o prato Pra dizer pra você aí de casa se ficou ou se não ficou bom O cheiro tá ótimo E eu tenho certeza que eu vou gostar Mas eu preciso tirar a prova O peixe tá maravilhoso Agora vamos ver se a batata tá no micro-ondas Ela tá bem macia Ela tá bem macia, né? Tá bem macia Já tô achando incrível Porque geralmente a gente faz a batata Tem que esperar um tempão pra cozinhar Não, e é muito rápido Não suja a panela, não suja nada Ficou maravilhoso Bom desse prato que ele tem aquela Aquele contraste do doce com salgado Por causa da uva passa, né? Exatamente, eu adoro Tá uma delícia, gente Faça aí na sua casa Porque realmente é muito bom Rapidinho E quanto que a gente gasta pra fazer esse prato, Gustavo? 14 reais pra duas pessoas Olha só Com salmão Se você usar um outro peixe De repente um pouquinho mais barato Vai sair mais barato ainda E dá pra fazer pra várias pessoas É uma sugestão que fica pra você Espero que você tenha gostado Ver mais o Gourmet de hoje E até a próxima E até a próxima